A população Timor-Leste cada dia consuma força toneladas Rio Atosida-Tonulo-Ressensia Na produção nacional toneladas Rio-Hitonulo-Ressensia Também o Timor-Leste continua só força em Vietnã Tirem da companhia declaração o presidente CLN Augusto Junior Trindade Agora, poubunha preocupações nene Itabela-tenha que a preocupação poubunha Se tem que ter 3 mil toneladas e significa que a gente tem que ter uma situação de fazer Também, o consumo nacional tem que ter 5 mil toneladas O consumo nacional tem que ter cerca de 119 mil toneladas Então, o consumo nacional tem que ter 5 mil toneladas Dado com o Ministro da Agricultura E aí na força e que a gente ainda não é e tem a produção de raios para volta para volta de 79,000 ton 79,000 ton e quando a gente do estia com qualidade de raios para 40,000 ton mas bem, a gente tem a comunidade serão, serão a faim hot serão a faim hot serão a produção quase a faim hot para a gente ter que ir para a raios reserva quase barato, será uso para consumir em uma laranja, bala, será uso para a reserva então, será faim para o centro logístico nacional ou faim para o sector privado por necessidade o senhor precisa serão a faim hot serão a faim de raios mas a raios será raios e de nenhuma oportunidade de dia que o senhor tem que ter o senhor, o senhor, o senhor, o senhor o senhor, o senhor, tem que mudar o senhor, o senhor